Essa mudança aqui é uma das mudanças mais dramáticas que a Blender Foundation fez nos últimos anos dentro do Blender. E a forma como você cria materiais aqui no Blender vai ficar bem diferente agora. Aqui no Blender 3.6, que é a última versão estável do Blender, você vê que o Principal Shader, ou o Shader principal, aonde a gente fazia os nossos materiais, tinha essa configuração aqui. Entretanto, agora no Blender 4.0, o Principal Shader se tornou isso daqui. Ele agora tem menus que se abrem e se fecham para que você possa trabalhar com mais facilidade. Isso aqui foi uma mudança bem necessária, porque olha só o que acontece se você abrir todos esses menus um por um. O Principal Shader fica do tamanho de um negócio gigantesco, não tem nem como pensar em utilizar isso aqui com facilidade, né? Aliás, a galera do Octane podia copiar isso daqui, porque o Principal Shader do Octane é simplesmente desnecessário. Então, para que a gente não tenha um Shader com 1,5km de comprimento, a galera do Blender fez essa alteração. Mas essa alteração não foi só no tamanho. Essa alteração muda completamente como materiais funcionam dentro do Blender. Só para você ter uma noção, a aplicação de materiais continua a mesma. Ou seja, se a gente der um Ctrl Espaço aqui para maximizar a nossa tela, você vai ver que a Color Base ainda vai na Color Base, Roughness no Roughness, Normal no Normal, enfim. Da mesma forma como eu ensino nos meus treinamentos, amendoim no buraco do amendoim. Não tem muito segredo aplicar materiais dentro do Blender. Como eles funcionam é que é outra coisa. Porque, por exemplo, a opção de Shin, ela não vai ser utilizada mais só para dar uma camada de brilho na tua cena. Você pode utilizar ela para dar uma camada de areia. Olha que interessante. Se você vier aqui e der uma cor, por exemplo, vou dar um full branco, e aumentar o peso dessa camada aqui sobre o meu material, você vê que ela cria uma camada opaca em cima do meu material. Se eu reduzir o Roughness, essa camada vai sumindo. E se eu aumentar o Roughness, essa camada vai afetando cada vez mais a superfície do objeto. É como se ela realmente estivesse por cima daquilo que nós estamos aplicando. E olha que legal. Se eu pegar aqui uma textura como essa daqui, por exemplo, que é uma textura de Surface Imperfection, aumentando o contraste dela com a Color Rain, você vê que ela dá vários detalhes de chão sujo, né? Então aumenta o contraste dela aqui para ela ficar mais marcada. E agora, para você colocar imperfeições, é simples. É literalmente só você pegar a sua Surface Imperfection, aumentar um pouquinho o contraste dela com a Color Rain, por exemplo, e conectar ela no Shin, cara. Vem aqui no Shin, conecta no Weight e valeu. Quando você conectar o teu Principal Shader, voilá, você já tem as marcas de sujeira. E aí você pode aumentar ou diminuir o Roughness, para deixar isso mais marcado ou menos marcado, ou você pode aumentar ou diminuir o contraste, para deixar isso mais marcado ou menos marcado. Olha que massa que fica. E aqui você já tem uma camada de sujeira ali, uma sujeira meio branca ali em cima, né? E se você quiser mexer na cor dessa sujeira, é só clicar aqui no Tint. Vamos supor, por exemplo, que isso aqui é um pó verde radioativo. E aí você coloca o negócio verde na tua cena. E aí você pode brincar com a saturação e tal. Claro que se fosse uma areia aqui, a gente colocaria um tom mais terroso, né? Não seria assim, um negócio verde. Mas como você pode ver, ficou muito simples de adicionar imperfeições nas suas superfícies. Tipo, chega a ser bobão de colocar, saca? É só conectar no Shin e vida que segue. Mas calma, não acabou ainda. Se liga nisso daqui. Nessa cena daqui, eu tenho um sofá e ele tá normal. Eu só coloquei um tecidinho aqui, pra gente fazer uns testes já já. E esses testes vão explodir tua cabeça. Se prepara, tá? Então o material desse sofá, ele tá bem tranquilo. Se liga, a gente pode ainda utilizar o Shin pra o mesmo propósito original dele, que é fazer tecidos. Então assim, a gente tem aqui um tecido de sofá. E se você quiser dar uma sensação mais tecidosa, se é que eu posso chamar assim, uma sensação realmente mais fabric, né? Um mais forte de tecido em cima dele, basta você vir adicionar um Shin aqui nele. Por exemplo, eu vou colocar esse Shin vermelho, só pra você ver exatamente o que eu tô falando, e aumentar o peso dele, ou o weight. Conforme você vai aumentando, você vê que essa cor, ela vai marcando ainda mais o objeto que você tá trabalhando. Se eu colocar no máximo, você vê que ela marca pra caramba. Principalmente onde? Onde é mais importante pros tecidos. Nas bordas, que é o que dá aquela sensação de tecido mesmo. Quando as quinas, né? Quando as bordas estão ficando mais brilhosas. Aliás, Shin é isso. Brilho. Então você pode controlar o quanto que esse brilho vai afetar, reduzindo ou aumentando o roughness. Porque o roughness, ele vai espalhar o brilho pela superfície onde o Shin está aplicado. Então nesse caso aqui, se eu coloco ele aqui em ponto 15, ele vai ficar bem mais restrito. As bordas, tá vendo? Mas se eu coloco ele aqui em ponto 5, ele vai se espalhar pra cima do meu objeto. Mas olha que interessante. Agora que o Blender é sob camadas, cada uma dessa coisa fica por cima uma da outra. Subsuffer Scattering, ele está sobrepondo aquilo que rola aqui. Na Base Color, Metallic, IOR e Alpha. O Specular é a mesma coisa, está sobrepondo ali por cima. Transmission é a mesma coisa. Se você não sabe, Transmission deixa as coisas transparentes. Então se eu fizer ficar Transmission assim, basicamente a gente tem um tecido de vidro. O que é uma loucura. Mas o Transmission também está aqui atualizado, com um desempenho bem melhor. Então não é o que a gente vai estar mexendo agora. E aí nós temos o Coats. É uma camada que fica por cima do teu objeto. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma coisa com Roughness no talo, a gente pode colocar uma camada, como se fosse uma camada de pintura, em cima dessa outra camada, com mais Roughness, tá vendo? Essa nova camada que nós adicionamos, vai ter o próprio Roughness dela, que você vai poder mexer. Vai ter o próprio Tint dela, que você vai poder modificar também. Isso aqui é muito útil para pintura de carro, tá? Só para avisar, realmente fica bem legal. E você também pode utilizar isso aqui para colocar mais camadas de detalhamento. Por exemplo, uma camada de detalhamento aqui no Coats, e outra camada de detalhamento no Sheen. Mas chegando aqui no Sheen, para poder fazer esse tecido ficar mais fabric mesmo, com a sensação mais de tecido, bastaria você aumentar o peso dele, que imediatamente você vê as bordas do tecido ficando mais borradinhas, ficando mais parecidas com o de tecido. Tá vendo? Perdeu essa sensação de tecido, acrescentou-se a sensação de tecido. E daí você pode aumentar ou diminuir o Roughness para espalhar isso daqui ainda mais. Além de que, se você quiser, você pode ter uma camada por debaixo dela, que você pode mexer também e criar cada material maluco. E, tipo, tudo isso daqui pode ser controlado por texturas. Olha que louco. Eu coloco aqui uma Voronoi, só para você ver. Colocando uma Voronoi aqui, você já vai ter um efeito. Eu coloco o Roughness aqui no talo, só para a gente ver. Colocando uma Voronoi aqui com uma textura mais espalhada, você vê que já está influenciando em uma coisa. Agora, se eu coloco aqui uma Noise no outro, e coloco esse Noise aqui no Sheen, por exemplo, a gente vai ver que temos aqui o Noise, vamos aumentar a escala dele. e voilá, você vê o Noise e o Weight influenciando o objeto ao mesmo tempo. Então, cara, olha que loucura. Com as coisas padrão que estão dentro do Principal Shader, você só conecta uma coisa e você já consegue variar muita coisa. Então, o Principal Shader, ele não ficou só menor. Ele se tornou também muito mais flexível, de maneira que você vai precisar de menos nodes para fazer mais coisas. E aquela, né? O céu é o limite na hora de pensar em aplicações para isso daqui. E agora me conta, o que você faria tendo toda essa flexibilidade nas suas mãos? Comenta aqui embaixo para eu saber o que você vai fazer com isso daqui. Ah, e mais importante, se gostou, se inscreve.